A Telsa Silan que vai no terceiro lugar Ebué retoma o galão em quarto No terceiro A seguir aparece Bambi, Queen, Urso de Lorena Depois vão Vileite, Peste e Glorious Green Segunda parte da curva Mágico de Ibirigui Nos quinhentos metros Carrega sobre Vila Mariana Vila Mariana e Mágico de Ibirigui Compor na segunda parte da curva E já vão entrar pela reta final Por dentro da Vila Mariana Pelo lado de fora está o Mágico de Ibirigui Ebué vai mais aberto no terceiro lugar Cruzar os duzentos e quinta finais Mágico de Ibirigui brigando com Vila Mariana Enquanto Ebué carrega pelo lado de fora Mágico de Ibirigui dominou a carreira Tirou vantagem Mas Ebué vem pelo lado de fora Ebué vai atacando a Mágico de Ibirigui Mágico de Ibirigui Ebué Ebué carrega em parelha Domina Ebué Mágico de Ibirigui Cruzar a faixa final Está aí o resultado do palio de número sete Deus Dois Um Quatro Tchau 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 Tchau